Pronto para a formigada. Eles vão lançar formiga nas pessoas. Fica aí, já lançaram farinha, já lançaram um trapo com barro. Por que não formiga, né? Por que não? Então, formigada, aqui estamos. As pessoas que apareciam aqui foram beliqueiros. E eles estão correndo aí no meio dessa cidade. Ficando a paranoia. Então, só para avisar, se alguém tiver realmente interesse de vir para a região conhecer, em Berim tem umas lojinhas que tem todo tipo de aparato, que é assim, meio que específico para esse evento. Pode reparar, as pessoas estão usadas. Então, é uma coisa... Ah, é o Felipe Anásio que tem que escolher. Já contaram, olhando as pessoas de manhã, a gente teve a ideia de comprar. Mas assim, é legal que tem umas calças tipo de nylon, tem capa de chuva, macacão, tem várias coisas. Agora o pessoal já está se arrumando um pouquinho mais, então... Já está. Esse é o traje antigo do Entroi. Não tinha fantaseira, falha. O que é isso? O que é isso? Não tem dinheiro. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Gente, foi uma das experiências mais malucas da minha vida, porque um negócio de repente, tipo, de um carnavalzinho normal, de vilazinha, de repente vira uma zona de guerra. Todo mundo tentando fugir de formiga. Ou então aqueles óculos de proteção, né? É, de quentista, de trabalho e tal. Por quê? Porque voa a terra e eles jogam com força, assim. Então, voa a terra, pode voar no olho. Fecha a boca. Fecha a boca. Fecha a minha voa com força. É. Foi divertido, gente. Voltaria? Uma coisa. Não, acho que sim. Acho que sim. Ah, é. De onde vem o formigado, gente? De onde vem esse hábito de jogar formiga? O hábito de jogar formiga até hoje não se sabe, mas existe uma lenda ali que é de que há muito tempo atrás existia um juiz aqui que não curtia muito entroito. E aí o secretário dele já, ao contrário, curtia. Só que aí ele, o juiz, enchia o cara de serviço, de coisas pra fazer, pra que ele não fosse pro entroido. E aí um dia os amigos dele pediram pro juiz, autorização pra ele sair, e o juiz não deixou. E aí com vingança, o que eles fizeram? Os amigos jogaram saco de formiga no juiz. Essa é uma das lendas. Ou a lenda, mas não se sabe ao certo de onde veio. Exatamente. E essas são as tortalhas. É um pouco diferente, porque eles vêm durante as charangas e ficam percorrendo as ruas, ó. Gente, eles são de longe os mais animados. É porque a roupa é mais leve também, né? Isso que eles estão batendo são bexigas de porco, cheias. Curadas, né? Curaram e encheram as bexigas. Fala que o processo é muito difícil de fazer, porque tem que curar, tem que fazer todo um processo. Gente, olha a fantasia. Reparem as fantasias, como eles estivessem nas fantasias. O entranho de Shinzo de linha é muito gostoso, né? É bem de rua. As pantalhas são bem animadas, ficam agitando, batendo com as bexigas para animar o povo. É um introido muito gostoso. Você entra num barzinho, você pega um vinhozinho, uma cervejinha, um petisquinho. São poucas opções mesmo. Eu pedi um aqui, ó. Uma porçãozinha de Ramon. O pessoal cantando. As musiquinhas são bonitinhas. Esse som que vocês estão ouvindo é um instrumento muito típico da Galícia, que é duas conchas de Viena sendo espregadas, assim. Esse barulhinho que vocês estão ouvindo de vez em quando, assim, é essencial. É concha de Viena. É muito bom! É muito bom! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL